24 meses, segundo a zona. O comprimento da corda é entre 10 e 12 metros. A quantidade de cordas por bateia, de 300 a 400. Se o produtor tiver mais de 500 cordas, ou mais de 12 metros por corda, pode ser multado. A produção está entre as 40 e 60 toneladas cada. Aqui vamos ver uma corda com vieiras em cativeiro. Estas vieiras são apanhadas quando pequenas pelos barcos de pesca de arrasto. O tamanho não permite a venda ao público e são vendidos os proprietários das bateias. Estas furam uma das orelhas, antenas com linha a corda e têm-as entre 6 metros e 1 ano, até que alcançam o tamanho regulamentar dos 10 centímetros de viâmetro. Cabe de centímetro a mais, dobra o preço no mercado. Uma vieira, desde que nasce, até alcançar o tamanho regulamentar, precisa de 4 a 5 anos. A vieira é o símbolo de paredino. Agora vamos tentar mostrar-lhes o sistema mais original de paredino para a ostra. Desde que é como escame de peixe, até alcançar o tamanho de uma moeda de 2 euros. É cultivada numas gaiolas plásticas. Depois colam-se a corda com um bocado de cimento. Reparem bem que onde parece que há uma, são na realidade 3 bem juntinhas. O comprimento da corda é de entre 4 e 5 metros. E a quantidade de ostra é de entre 100 e 120. Esta ostra será o ostra de consumo por volta do próximo Natal. Até a próxima.